Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar o caos. Porque é um governo proto-fascista, foi eleito por uma parte significativa da população, mas já perdeu a legitimidade em tão pouco tempo. Esta ameaça que ele faz sistematicamente de golpe, é impossível nesta conjuntura haver um golpe. Por que é impossível? Porque Bolsonaro não representa os segmentos da sociedade. Para haver um golpe de Estado, é necessário uma conjuntura nacional favorável e uma conjuntura internacional que também aponte nessa direção. Veja você o seguinte, o golpe de 1964. A conjuntura internacional de Guerra Fria, entre Washington e Moscou, favorecia? A conjuntura latino-americana, da Revolução Cubana, que era um farol para os povos famintos buscarem a libertação, ajudava? A conjuntura interna, que era a igreja, a imprensa, as forças armadas, os empresários, todos estavam de acordo em dar um golpe. E o governo de João Goulart, que fazia as reformas de base, que tocavam na estrutura do capital, a reforma agrária, a reforma bancária, a reforma urbana, a reforma universitária, tudo isso era uma ameaça à acumulação capitalista. Por isso, a conjuntura favorecia. E aí veio o golpe. Aquela conjuntura de 1964 não se repete hoje, em 2020. Tivemos, sim, um golpe de Estado contra a Dilma, mas foi um golpe constitucional. Agora, um golpe com tanques na rua, hoje, é impossível, a meu juízo. Por quê? Porque a acumulação está sendo dada em favor do capital. Porque a classe dominante está acumulando. Porque a marcha do capital avança. Não há uma ameaça. O que ocorre no mundo, e aí é importante que a gente avalie, é que sempre que há capitalismo, nós temos uma democracia capitalista, ou burguesa, ou representativa. E esta democracia, ela deixa de fora a grande maioria da população. Então, vamos ter, sim, crises. Mas crises não significa golpe. O que está ocorrendo agora no mundo, seja nos Estados Unidos, seja na França, seja na Inglaterra, seja na América Latina, não é apenas uma manifestação contra o racismo. Não. É uma manifestação contra a democracia. É uma manifestação contra o sistema capitalista. Porque as pessoas, neste mundo, se sentem preteridas, não fazem parte da história. Elas pagam o preço da humanidade. Sejam os africanos, sejam os latino-americanos, sejam os asiáticos. Por isso, então, é que há todas essas... É por isso que há esta manifestação. Eu penso que, no Brasil, na atual conjuntura, não existe caminho para um golpe de Estado. O que Jair Bolsonaro faz é esticar a corda, é testar as instituições. E, claro, se houvesse a possibilidade, ele daria um golpe. Mas essa possibilidade não haverá. E caso ele tente um golpe e vai fracassar, não tenha dúvida, ele mede também as consequências. Porque o fim dele e da família será a cadeia. Na verdade, Elayne, esses grupos sempre existiram em todas as democracias capitalistas. Eles aparecem mais quando nós temos governos proto-fascistas. Mas eles sempre estiveram presentes aqui, lá ou acolá. É lógico que esses grupos se tornam fortes, majoritários, quando o capitalismo entra em crise e o capitalismo, para manter o seu processo de acumulação, aí sim faz uma revolta dentro da ordem e o capitalismo marcha na direção do nazifascismo. Mas é outra conjuntura. Esta foi a conjuntura do entreguerras na Europa. não é uma conjuntura brasileira e latino-americana. Então, são grupos que sempre existirão. Eles aparecem mais e criam corpo e se tornam mais valentes quando tem um governo que estimula. Mas não tenha dúvida. O Jair Bolsonaro, saindo da presidência, vindo um governo democrata-burguês que defende o Estado de Direito, que põe a lei para funcionar. Esses grupos vão desaparecer. vão minguar, vão quase que não existir mais. Eles vão ficar esperando uma nova conjuntura para aparecerem novamente. Então, eu não vejo isso com preocupação. Pelo contrário, são grupos que têm que ser enfrentados na atual conjuntura. Mas, eles são minoritários. E como que tu avalias o papel de instituições como, por exemplo, a Justiça Brasileira, que não tem tomado nenhuma atitude com relação às denúncias graves que aparecem contra Bolsonaro e seus filhos, e o próprio STF, que também tem se comportado de uma maneira muito peculiar diante, inclusive, de tudo isso que está acontecendo, dessas ameaças ao Congresso, ao STF, fechamento disso, daquilo, marchas com cavalos, quer dizer, todo um misencene que o governo vem fazendo de ataque a essas instituições e não há uma resposta, pelo contrário, parece que estão cada vez mais juntos. Quem deve dar uma resposta a esses grupos de extrema direita é o povo que se organiza e vai às ruas. Nós não devemos esperar que as instituições deem resposta. Somos nós que temos que nos organizar e enfrentar na medida do possível esses grupos. Obviamente que nós temos aí uma pandemia que dificulta a nossa saída das ruas, mas não tenha dúvida, passando essa conjuntura, esses grupos serão enfrentados e nós somos maioria e eles correrão diante desta grande maioria que somos nós. não devemos esperar, não, das instituições resposta a esses grupos. É claro que o Estado de direito deve tomar suas medidas nessa conjuntura. Não deve permitir isso, mas a verdadeira resposta está no povo organizado. Quero lembrar Leon Trotsky, no seu livro como esmagar o fascismo, que aí sim era fascismo, era nazismo, e ele se refere à Europa dos anos 30. O que ele vai dizer? Qual foi o papel dos partidos comunistas, dos partidos sociais democráticos, dos operários, dos camponeses? deveria ter sido não deixar o nazifascismo chegar. E como? Enfrentando. Aí sim teria que ter o verdadeiro enfrentamento. Na realidade, nós temos que usar as circunstâncias históricas e os meios. Obviamente, se naquela conjuntura do entreguerras nós temos de um lado os nazifascistas, do outro nós temos que ter os partidos comunistas, os operários e as organizações enfrentando naquelas condições que forem necessárias. Aqui no Brasil, se o proto-fascismo cresce e as instituições não tomam nenhuma atitude, seremos nós, povo organizado, que teremos que ir para as ruas e enfrentar essas pessoas com as mesmas armas que eles têm.